Música Ora boas pessoal, mais um videozinho para o canal Espero que vocês estejam a gostar Se gostarem digam nos comentários Estou a pensar seriamente em trazer Rabon 6 para o canal Posso vir a trazer, por exemplo, com o João Que é a moça que vocês têm visto que tem feito GTA comigo Podemos vir a trazer os dois Rabon 6 Mas pessoal, isso tudo depende de vocês Esta foi uma das primeiras gameplays que eu fiz Espero que vocês gostem pessoal Não se esqueçam, o mechzinho Comendário, favorito Companhia-me com os nossos amigos pessoal E vamos lá para o video pessoal Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Inserção em 10 segundos Faltam 5 segundos Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Vá até lá e desative-a O desativador foi recuperado O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a A desative-a Drona Drona Ele está ativada Ele está ativada Vamos lá. Desativador pronto e ativado. Bomba de cluster preparada. Detonando o barco. Carga de demolição ativada! Bomba inimiga desativada. Missão bem sucedida. Bomba inimiga desativada. Bomba inimiga desativada. Bomba inimiga desativada. Bomba inimiga desativada. Reforço de parede concluído. Armadilha mortada, prosperoso. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. 10 segundos e contando. Os inimigos localizaram uma bomba preparada a combater C-4 a postos Caminho protegido Recarregar Música 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 Descarrega! Euz tá aí? Täta um agente inimigo vivo Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Inimigos eliminados. Inimigos eliminados. Inimigos eliminados. Inimigos eliminados. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Você derrubou o desativador. Atenção ao agente das forças inimigas. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Diga. Diga. Alem.